Fala aí pessoal, meu nome é Bimael, nós estamos aqui no Criatório Reptário e o vídeo de hoje é sobre a lagartixa leopardo, esse bichinho que ganhou aí o mercado dos pets não convencionais. Esse vídeo será dividido em duas partes, tá? Na primeira nós falaremos do animal em si, falaremos da biologia do bicho, quem é a lagartixa leopardo. E no segundo vídeo nós falaremos da criação. Pode ter um bichinho desse em casa? Vamos ver? E olha aí pessoal, esse aqui é a lagartixa leopardo, o leopardo de Geco, enfim, cada pessoa chama esse bichinho de nome diferente. E tá errado? Não tá errado, esses são nomes populares, né? Então por isso a importância daquele nome bem chato que é o nome científico, que pra nós que trabalhamos com isso é muito importante saber, que é pra padronizar esse bichinho, em qualquer lugar do mundo ele vai ser conhecido pelo seu nome científico. Esses são animais que ocorrem em regiões áridas, Afeganistão, Irã, Paquistão, em algumas regiões da Índia. E justamente por estarem em regiões áridas, eles precisam criar algumas características pra se adaptar àquela região. Como por exemplo, essa cauda mais grossa aqui. Isso aqui é uma reserva de gordura. Por se tratar de uma região árida, eles não tem comida a todo tempo. Então tudo que eles conseguem comer no período que tem comida, eles metem pau e vão comer bastante. Acumulam gordura ali na cauda. No período que eles não encontram comida, eles absorvem essa gordura que ficou aqui. Nesse caso aqui é um bichinho que tá muito bem, tá bem gordo. Eles se alimentam naturalmente de insetos e por isso precisam ter uma audição muito boa. Imagina, o inseto tá ali na natureza, se esconde embaixo de uma folhinha, entra num buraco. Então esse bicho precisa ter uma sensibilidade muito grande pra poder localizar e dar um bote muito certeiro nesse inseto. Ou cavar ali um pouquinho, afastar as folhas mesmo quando o bichinho tá escondido. Esses buraquinhos que a gente tem aqui são seus ouvidos, né? Olha só. Dependendo do ângulo dá até pra ver do outro lado, né? Mas são ouvidos que têm uma sensibilidade muito grande. São animais que têm hábitos noturnos, ou seja, eles saem à noite pra caçar. E os répteis que têm hábitos noturnos, eles são caracterizados por essa pupila aí em forma de fenda. Olha só. Chama pupila elíptica, né? Falo em forma de fenda porque lembra ali o encaixe de uma chave de fenda, né? É um olho que particularmente eu acho muito lindo. E olha só, pessoal. Esse aqui é um bebezinho com menos de um mês. E olha que coisa interessante. O sexo desses animais é definido de acordo com a temperatura da incubação. Um grau a mais ou um grau a menos pode definir o sexo desse bichinho. Se vai ser fêmea ou se vai ser macho. Apesar da pouca idade, esse bichinho já foi microchipado. Os microchips são uma exigência do órgão ambiental. Olha só. Aqui embaixo do bracinho dele dá pra gente ver um carocinho. Olha só. E esse microchip é extremamente importante porque é a identidade do bicho. Olha. Vou passar aqui o leitor. E aí ele dá a numeração do microchip do animal. E é óbvio que vocês perceberam. Ao longo do vídeo eu mostrei sempre animais de cores diferentes. Essas cores diferentes são padrões que são alcançados de acordo com a manipulação genética. Cruzamento de um padrão com o outro. Seleção desses padrões. E eles conseguem chegar nessa variação de padrões gigantesca que a lagartixa leopardo tem. Tudo isso pra atender o mercado pet. Da mesma forma que a gente consegue ir em uma feira e comprar um cachorro na cor que a gente prefere. Um gato na cor que a gente prefere. Ou adotar. Nós podemos também adquirir um animalzinho desse aqui na cor da nossa preferência. Só que aqui no Brasil esse aqui é um animal considerado exótico. Mas é um exótico não doméstico. Então pra ter um bichinho desse em casa você precisa da licença de um órgão ambiental. Você precisa adquirir esse bichinho de um criatório legalizado que já te entrega o animal com toda a documentação exigida por lei. Aqui no criatório reptário você consegue esse bichinho aqui por um preço muito acessível. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você esteja curtindo o conteúdo do nosso canal. Se você está curtindo, ficou interessado em ter um bichinho desse em casa, mas não sabe o que é que ele precisa. Como é que você precisa montar um recinto pra ele. Ativa o sininho de notificação que esse é o tema do próximo vídeo. Não esquece de deixar um joinha no vídeo. Não esquece de compartilhar com os seus amigos. E comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e sugestões aí pra um próximo vídeo. Beleza? Um abraço aí bem forte pra todo mundo. Tchau. Tchau.